Olá, aluno! Seja bem-vindo à sala virtual da disciplina Design Instrucional e os processos de ensino e aprendizagem. Chegamos à segunda etapa do nosso curso de formação de Design Instrucional para EAD. Agora que você já sabe o que é um DI e conhece um pouco do seu trabalho, então podemos discutir os processos de ensino e de aprendizagem que envolvem este profissional. Bom, essa disciplina está dividida em três semanas e tem um total de sete atividades. Com o objetivo de colaborar com a pontualidade de todos na entrega das atividades, o prazo de encerramento de cada atividade foi alterado para segunda-feira, às 23h55. Mesmo assim, atenção aos prazos, organize-se, não deixe tudo para a última hora. A primeira e segunda semana são dedicadas a discussões e atividades que irão estimular a sua reflexão pedagógica sobre os recursos disponíveis na EAD. Além disso, você vai começar a dar uma forma mais definida ao planejamento da sua disciplina, iniciando o preenchimento do seu mapa de atividades. No decorrer da disciplina, você conhecerá essa ferramenta muito importante para o nosso planejamento. Não se preocupe! Já na terceira semana, mostraremos como são os processos de produção de recursos didáticos disponibilizados pelo CFO. O conhecimento desses processos é fundamental para a atuação do DI. Você entenderá a complexidade do planejamento, a importância de um bom trabalho colaborativo e, principalmente, como o tempo é determinante para a construção de um curso de qualidade na modalidade EAD. Nesta semana, haverá uma webconferência comigo para conversarmos sobre esses processos e tirarmos todas as dúvidas, ok? E para fechar, você desenvolverá o texto didático da sua disciplina. Calma! Lembre-se de que o curso ou componente curricular que você está desenvolvendo tem uma carga horária pequena, de 8 horas. Portanto, o conteúdo textual que deve produzir também é pequeno. Na primeira disciplina, enfatizamos a importância de se fazer um recorte do assunto, lembra? Este material terá no máximo 120 linhas. Bom, encerra esse vídeo lembrando que seu tutor está à disposição para ajudá-lo. E por falar em tutor, percebemos uma baixa participação dos alunos no chat de atendimento síncrono. Aluno, esse atendimento é de grande importância. Verifique o horário disponível do seu tutor e organize-se para participar. Não esqueça, juntos, eu, você e os tutores iremos vencer esse desafio. Sucesso e bons estudos!